Olá pessoal, sou o Thiago Sodré do Cook Fork. Esse creme de couve-flor, além de ser delicioso, é perfeito para aqueles dias mais frios, aquele jantar mais romântico. Aqui eu tenho uma cabeça de couve-flor de aproximadamente 350 gramas que eu já lavei e separei os floretes. Agora eu vou picar bem com a faca. Leve uma panela ao fogo alto e coloque um pouco de azeite. Assim que estiver quente, coloque meia cebola picada e refogue um pouco. Acrescente dois dentes de alho espremidos e refogue mais. Em seguida, coloque a couve-flor e adicione leite o suficiente para cobrir. Tempere com uma colher de chá de sal e pimenta do reino a gosto. Abaixe o fogo para o mínimo. Coloque a tampa, mas não tampando por completo, senão o leite irá transbordar. Deixe cozinhando por 15 minutos. Em seguida, abra, mexa um pouco para ver se a couve-flor já está bem mole e usando um mixer ou um liquidificador, bata bem até virar um creme. Se ainda estiver muito ralo, continue cozinhando em fogo baixo até chegar na consistência desejada. Agora é só servir. Esse creme fica delicioso. Você vai se surpreender. Bom apetite! E aí, gostou? Viu como é fácil? Aposto que deu água na boca, né? Então não deixe de conferir as outras receitas do nosso canal e também no site cookforc.com.br E claro, se inscreva aqui para não perder nenhuma novidade. Não deixe também de compartilhar essa receita nas suas redes sociais porque a cada compartilhar a gente ganha mais visualizações, o que incentiva muito a gente a continuar fazendo novos vídeos para vocês. Pode parecer que não faz diferença, mas ajuda demais a gente. Se você ficou com alguma dúvida, quer pedir alguma receita ou então tem algum outro método de preparar essa mesma receita, manda para cá. A gente está aqui para trocar ideias e evoluir as habilidades na cozinha. Como sempre, conto com a ajuda de vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.